e aí pois é, só pra gente voltar aqui hoje então você mora nos Estados Unidos mora nos Estados Unidos um pouco da sua vida também vive no Rio de Janeiro mora nos Estados Unidos então você tem um salão de beleza como é que você foi parar nos Estados Unidos exatamente gente, foi assim, eu tinha acabado de fazer uma novela Força do Querer, na Rede Globo e assim, eu queria conhecer a neve eu queria conhecer o frio eu não tinha conhecido a neve ainda o frio é muito agradável é uma delícia eu amo frio, amo, sou apaixonada mas também amo calor eu nasci lá e me trouxeram pra cá é, você é um osso polaca e foi assim, eu tenho um amigo meu que é estilista da Chanel em Nova York e eu tinha acabado de fazer a novela e ele mandando mensagem amiga, você tá bombando na novela, você tem que vir pra cá vai ter um desfile oficial de um lançamento novo da Chanel e eu que tô desenhando os looks da Chanel, vou mandar a passagem pra você muito contato, hein? é, contatinho mais ou menos esse fui pra Nova York assisti o desfile da Chanel maravilhoso inclusive eu comecei a me apaixonar pela marca a partir daí hoje minha marca favorita é Chanel e foi tudo acontecendo a gente teve um coquetel em Boston onde eu não conhecia, não sabia nem como era Boston com outro estilista amigo dele e eu acabei ficando em Boston porque ele teve que voltar correndo pra Nova York e ele acabou me deixando em Boston pra me conhecer a cidade de Boston foi onde eu conheci o meu ex-marido me noivei me casei fiquei nos Estados Unidos então tudo começou por causa de um desfile da Chanel aí eu montei a minha empresa me apaixonei pelos estilos dos americanos me apaixonei pela educação pela cultura sabe, eu falei assim é aqui que eu quero dar continuidade numa vida empresarial nos Estados Unidos a minha irmã foi pra ser minha sócia ah, ela foi depois ela foi depois ela foi depois é onde, graças a Deus hoje o estúdio Zampiroli é referência em Boston de Salão Brasileiro pô, que legal e hoje como é que tá o coraçãozinho de Thalita Zampiroli? ah, ele tá preenchido meu coração tá feliz é? eu sou uma mulher realizada em todos os aspectos sabe, eu sou uma mulher que eu acordo feliz vou dormir feliz tenho milhões de coisa pra resolver tenho milhões de coisa pra resolver mas a felicidade ela transparece na minha vida tô perguntando isso porque eu já vi lá no seu Instagram umas fotos aí o povo comenta embaixo tá namorando, não tá? gente, tô namorando eles brigam entre eles eles brigam entre eles não, não tá namorando não, esse aí é não sei quem não, não sei é o em 93 ali? é, tá aqui claro que tá preenchido pô, tô maluco olha o tamanho do armário que tá aí a gente sabe mas talvez quem tá assistindo não sabe, pô tá namorado e não entrou aqui no estúdio, gente pelo amor de Deus o maluco é bravo e aí? como é que tá esse relacionamento? a cada dia se conhecendo mais a cada dia aprendendo, né? porque um relacionamento é isso todos os dias você se aprende com a pessoa que tá do seu lado sabe? gostos, manias sabe? tudo a gente tá se aprendendo a gente tá se curtindo um ao outro você ficou no Rio e nos Estados Unidos? não é ele mora no Rio de Janeiro ah, tá, entendi deixa eu te fazer uma pergunta muito curiosa que eu tenho aqui minha mesmo claro quando você começou a se relacionar com ele por exemplo ou com qualquer outra pessoa você acha que você tem necessidade de falar que você é uma mulher trans ou você acha que não é importante que isso seja dito em algum momento é porque hoje eu tô muito conhecida é difícil achar alguém que não te conhece na verdade exatamente é muito difícil eu me relacionar com alguém alguém não me conhecer quem é a Thalita primeiro que eu tenho o maior orgulho de ser quem eu sou sim e o homem que estiver do meu lado ele tem que ter tanto orgulho como eu da mulher que ele tá do lado dele então assim eu não tenho problema nenhum em dizer a história da vida história de vida da Thalita que a Thalita como eu te disse é hoje assim o troféu que eu carrego a bandeira que eu carrego é uma bandeira inspiradora pra mulheres pra mulheres trans pra gays pra lésbicos então assim o meu público de inspiração hoje é um público diverso é uma bandeira que abrange todos os tipos de público não é só um público então assim a Thalita assim é um orgulho que eu tenho de mim mesma eu me olho no espelho e falo assim cara você desculpa até o vocabulário você é foda não, mas é mesmo sabe então assim eu tenho o maior orgulho dessa pessoa que eu sou e a pessoa que tá do meu lado é isso tem que estar feliz comigo com a história de vida que eu tenho que é uma história de vida que eu quero levar por muitos anos quero passar isso pros meus filhos sabe pra eles saberem quem foi a mãe deles sabe então é isso é o orgulho que eu tenho de mim você pensa em escrever um livro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri